No vídeo de hoje vamos falar sobre a Elgato Green Screen. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Drico Tech, seu canal de tecnologia, eu sou o Drico Souza. E hoje vamos falar sobre a Elgato Green Screen, que nada mais é do que essa tela verde que tá aqui atrás. Se você é streamer e quer melhorar a qualidade de suas lives, porque você tem, sei lá, um espaço apertado, o seu setup não tá tão bonito quanto você gostaria que tivesse, você precisa ter uma tela verde. Todos os softwares populares de streaming, como XSplit ou BS, ele tem suporte ao Chroma Key. Mas para isso você precisa de um fundo sólido e de uma cor única. As telas verdes sempre funcionam muito bem, mas na maioria das vezes é um pouco complicado de você montar uma em casa pra poder criar efeitos legais. E Elgato fabrica muitos equipamentos que entram no processo de stream. E eles buscaram criar Green Screen pra justamente você que não tem tanto espaço em casa pra poder montar uma tela dessa. E eu vou tá mostrando agora como é feita a montagem dessa tela. Não há absolutamente nenhuma montagem necessária com a tela verde de Elgato. Tudo que você precisa fazer é retirá-lo da caixa em que é enviado, abrir as travas e puxá-lo para cima. Leva segundos e é tão simples. Isso é importante por alguns dos principais motivos. O primeiro é que ele pode ser apreciado por pessoas com espaço limitado. Elgato Green Screen foi projetado para ser guardado sempre que você terminar de usá-lo. Sem pano pendurado, sem suporte de montagem, absolutamente sem problemas. Como é de se esperar de produtos Elgato, ele tem uma qualidade absurda, o tecido é 100% poliéster, a tonalidade é perfeita para você estar podendo usar os efeitos de chroma key. A base também obtém uma ótima estabilidade a partir de um par de pés que giram para fora. A tela verde está presa a uma armação de metal que age como uma tesoura para que ela possa descer facilmente. Mas também a mantém sempre firme quando no alto. Se você sempre quis usar uma tela verde, mas ficou naquele negócio chato, tem que tirar uma lona, ocupa muito espaço, como é que eu vou guardar depois, onde é que eu vou guardar, tem que furar a parede, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, não vou usar. Aí o Gato resolveu seus problemas. Essa tela tem 1,48m de comprimento por 1,80m de altura, quando aberta. Quando fechada, ela tem 1,48m de comprimento, obviamente o comprimento não muda, e 10,5cm de altura quando ela está fechada. Ela pesa em torno de 9,3kg. E para pessoas mais exigentes, a Elgato lançou a Elgato Green Screen MT. Essa você tem que prender ou na parede ou no teto. É bem similar àquelas telas de cinema que a gente coloca em nossas casas. Essa tela, ela é um pouco maior, infelizmente eu não consegui trazer ela para poder mostrar para vocês, mas ela é um pouco maior. Ela tem 1,90m de comprimento por 2 de altura. Então não é um pouco maior não, é muito maior. E você faz praticamente as mesmas coisas, é para a mesma finalidade. Então se você não gosta muito do seu cenário, do seu espaço game, você quer mostrar uma coisa diferente nas suas lives, no seu vídeo no YouTube, em qualquer outro lugar, você pode estar adquirindo aí a tela Delgato, a tela verde, para aplicar o efeito chroma key. Ela é bem pequena, você pode guardar embaixo da sua cama, em qualquer lugar facilmente. Diversos streamers usam essa tela, o Foca SP usa, a Diana Zambrzuski usa, até o The Darkness, o Alê, ele fez uma parada muito inteligente. Eu vou deixar um take rodando aí para vocês verem. Tá ligado os meus computadores aqui, né? Os notebooks, seus PCs e tudo mais. Vocês acreditam que isso aqui não existe? O meu PC aqui do lado, o notebook, o Homem de Ferro, é tudo de mentira? Vocês acreditam que isso aqui é tudo de mentira? O de verdade está aqui, ó. Olha a zona que está aqui em casa. Olha isso. O meu setup está todo zoneado, porque eu desmontei tudo que eu estava arrumando hoje, aí não deu tempo de abrir a live. Então, está essa bagunça aí, para camuflar, eu nem o Homem de Ferro tem aqui, tá ligado? Está desligado. Então, eu refiz o meu cenário no chroma key. Então, eu tenho o cenário do cenário, o fake do original do fake, né? Que ideia que ele teve, né? Quando eu estiver com o cenário todo bagunçado, eu vou usar essa tela para isso, mano. Vou botar a imagem do meu setup, vai ficar da hora. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se ficou alguma dúvida, você pode estar tirando as dúvidas comigo aqui pelos comentários ou pela nossa página do Instagram e do Facebook. Além disso, se você quiser receber notificações de novos vídeos, ativa as notificações clicando no sininho. Bom, então é isso. Eu sou o Drico Souza e espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Um grande abraço.